É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E aí DJs aqui, o bruxo dos Mandelão Que de Victor original, o bruxo da Zona Norte Atenção, você está em Heliópolis Eita porra Vai na onda do verdinho, dos caqui do natural Hoje eu vou tacar o pau, quase pra esse digital Na onda do verdinho, dos caqui do natural Digital, influente, eu vou tacar o pau Na onda do verdinho, dos caqui do natural Digital, influente, eu vou tacar o pau É pau, é pau, é pau e tchau nas influências digital É pau, é pau e tchau nas influências digital E aí DJs aqui, o bruxo dos Mandelão Que de Victor original, o bruxo da Zona Norte Atenção, você está em Heliópolis Eita porra Vai na onda do verdinho, dos caqui do natural Hoje eu vou tacar o pau, quase pra esse digital Na onda do verdinho, dos caqui do natural É pau, é pau, é pau, é pau, é pau e tchau nas influências digital É pau, é pau e tchau nas influências digital É pau, é pau e tchau nas influências digital E aí E aí E aí Obrigado.